Olá, seja bem-vindo ao Cinta Positivo. Nesse vídeo, você terá afirmações positivas para te ajudar a reprogramar o seu subconsciente. A música de fundo foi desenvolvida na frequência 528 Hz, que tem um efeito regenerador nas células do nosso corpo. Além disso, o áudio possui um tom isocrônico de 7 Hz que induz o seu cérebro a entrar na frequência Theta rapidamente, causando relaxamento imediato, facilitando suas capacidades imaginativas e tornando suas visualizações mais poderosas. Por ser um tom isocrônico, você não precisa usar fones de ouvido e pode colocar o celular na cabeceira enquanto estiver meditando ou antes de dormir. Durante a sua meditação, dedique algum tempo a prestar atenção nas afirmações e sentir a sensação boa que elas despertam em você. Há uma pausa entre as afirmações justamente para que você faça isso. Boa meditação e sinta positivo! Eu sigo um plano claro e estruturado para alcançar o meu sucesso financeiro. Eu acredito no poder dos meus sonhos e os transformo em realidade. Eu sou disciplinado em minhas ações e focado em minhas metas financeiras. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus objetivos financeiros. Eu sou responsável pelo meu próprio sucesso financeiro. Eu busco conhecimento contínuo para aprimorar minha educação financeira. Eu sou dedicado a melhorar minhas habilidades e aumentar a minha renda. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar riqueza. Eu estou comprometido em alcançar a liberdade financeira. Eu sou proativo e tomo as ações necessárias para prosperar financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de sucesso que surgem em minha vida. Eu sou disciplinado em gerenciar meu dinheiro de forma eficaz. Eu defino metas financeiras claras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou resiliente e enfrento os desafios financeiros com coragem e determinação. Eu sou um solucionador de problemas e crio soluções financeiras inovadoras. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou focado em criar múltiplas fontes de renda. Eu sou dedicado a melhorar continuamente a minha situação financeira. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira e nos meus negócios. Eu sou persistente e não desisto até alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou disciplinado em manter um orçamento que me ajuda a crescer financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de crescimento financeiro que surgem em minha vida. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou criativo em encontrar novas maneiras de aumentar a minha riqueza. Eu sigo um plano claro e estruturado para alcançar o meu sucesso financeiro. Eu acredito no poder dos meus sonhos e os transformo em realidade. Eu sou disciplinado em minhas ações e focado em minhas metas financeiras. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus objetivos financeiros. Eu sou responsável pelo meu próprio sucesso financeiro. Eu busco conhecimento contínuo para aprimorar minha educação financeira. Eu sou dedicado a melhorar minhas habilidades e aumentar a minha renda. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar riqueza. Eu estou comprometido em alcançar a liberdade financeira. Eu sou proativo e tomo as ações necessárias para prosperar financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de sucesso que surgem em minha vida. Eu sou disciplinado em gerenciar meu dinheiro de forma eficaz. Eu defino metas financeiras claras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou resiliente e enfrento os desafios financeiros com coragem e determinação. Eu sou um solucionador de problemas e crio soluções financeiras inovadoras. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou focado em criar múltiplas fontes de renda. Eu sou dedicado a melhorar continuamente a minha situação financeira. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira e nos meus negócios. Eu sou persistente e não desisto até alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou disciplinado em manter um orçamento que me ajuda a crescer financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de crescimento financeiro que surgem em minha vida. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou criativo em encontrar novas maneiras de aumentar a minha riqueza. Eu sigo um plano claro e estruturado para alcançar o meu sucesso financeiro. Eu acredito no poder dos meus sonhos e os transformo em realidade. Eu sou disciplinado em minhas ações e focado em minhas metas financeiras. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus objetivos financeiros. Eu sou responsável pelo meu próprio sucesso financeiro. Eu busco conhecimento contínuo para aprimorar minha educação financeira. Eu sou dedicado a melhorar minhas habilidades e aumentar a minha renda. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar riqueza. Eu estou comprometido em alcançar a liberdade financeira. Eu sou proativo e tomo as ações necessárias para prosperar financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de sucesso que surgem em minha vida. Eu sou disciplinado em gerenciar meu dinheiro de forma eficaz. Eu defino metas financeiras claras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou resiliente e enfrento os desafios financeiros com coragem e determinação. Eu sou um solucionador de problemas e crio soluções financeiras inovadoras. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou focado em criar múltiplas fontes de renda. Eu sou dedicado a melhorar continuamente a minha situação financeira. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira e nos meus negócios. Eu sou persistente e não desisto até alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou disciplinado em manter um orçamento que me ajuda a crescer financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de crescimento financeiro que surgem em minha vida. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou criativo em encontrar novas maneiras de aumentar a minha riqueza. Eu sigo um plano claro e estruturado para alcançar o meu sucesso financeiro. Eu acredito no poder dos meus sonhos e os transformo em realidade. Eu sou disciplinado em minhas ações e focado em minhas metas financeiras. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus objetivos financeiros. Eu sou responsável pelo meu próprio sucesso financeiro. Eu busco conhecimento contínuo para aprimorar minha educação financeira. Eu sou dedicado a melhorar minhas habilidades e aumentar a minha renda. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar riqueza. Eu estou comprometido em alcançar a liberdade financeira. Eu sou proativo e tomo as ações necessárias para prosperar financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de sucesso que surgem em minha vida. Eu sou disciplinado em gerenciar meu dinheiro de forma eficaz. Eu defino metas financeiras claras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou resiliente e enfrento os desafios financeiros com coragem e determinação. Eu sou um solucionador de problemas e crio soluções financeiras inovadoras. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou focado em criar múltiplas fontes de renda. Eu sou dedicado a melhorar continuamente a minha situação financeira. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira e nos meus negócios. Eu sou persistente e não desisto até alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou disciplinado em manter um orçamento que me ajuda a crescer financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de crescimento financeiro que surgem em minha vida. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou criativo em encontrar novas maneiras de aumentar a minha riqueza. Eu sigo um plano claro e estruturado para alcançar o meu sucesso financeiro. Eu acredito no poder dos meus sonhos e os transformo em realidade. Eu sou disciplinado em minhas ações e focado em minhas metas financeiras. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus objetivos financeiros. Eu sou responsável pelo meu próprio sucesso financeiro. Eu busco conhecimento contínuo para aprimorar minha educação financeira. Eu sou dedicado a melhorar minhas habilidades e aumentar a minha renda. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar riqueza. Eu estou comprometido em alcançar a liberdade financeira. Eu sou proativo e tomo as ações necessárias para prosperar financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de sucesso que surgem em minha vida. Eu sou disciplinado em gerenciar meu dinheiro de forma eficaz. Eu defino metas financeiras claras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou resiliente e enfrento os desafios financeiros com coragem e determinação. Eu sou um solucionador de problemas e crio soluções financeiras inovadoras. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou focado em criar múltiplas fontes de renda. Eu sou dedicado a melhorar continuamente a minha situação financeira. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira e nos meus negócios. Eu sou persistente e não desisto até alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou disciplinado em manter um orçamento que me ajuda a crescer financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de crescimento financeiro que surgem em minha vida. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou criativo em encontrar novas maneiras de aumentar a minha riqueza. Eu sigo um plano claro e estruturado para alcançar o meu sucesso financeiro. Eu acredito no poder dos meus sonhos e os transformo em realidade. Eu sou disciplinado em minhas ações e focado em minhas metas financeiras. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus objetivos financeiros. Eu sou responsável pelo meu próprio sucesso financeiro. Eu busco conhecimento contínuo para aprimorar minha educação financeira. Eu sou dedicado a melhorar minhas habilidades e aumentar a minha renda. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar riqueza. Eu estou comprometido em alcançar a liberdade financeira. Eu sou proativo e tomo as ações necessárias para prosperar financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de sucesso que surgem em minha vida. Eu sou disciplinado em gerenciar meu dinheiro de forma eficaz. Eu defino metas financeiras claras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou resiliente e enfrento os desafios financeiros com coragem e determinação. Eu sou um solucionador de problemas e crio soluções financeiras inovadoras. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou focado em criar múltiplas fontes de renda. Eu sou dedicado a melhorar continuamente a minha situação financeira. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira e nos meus negócios. Eu sou persistente e não desisto até alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou disciplinado em manter um orçamento que me ajuda a crescer financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de crescimento financeiro que surgem em minha vida. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou criativo em encontrar novas maneiras de aumentar a minha riqueza. Eu sigo um plano claro e estruturado para alcançar o meu sucesso financeiro. Eu acredito no poder dos meus sonhos e os transformo em realidade. Eu sou disciplinado em minhas ações e focado em minhas metas financeiras. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus objetivos financeiros. Eu sou responsável pelo meu próprio sucesso financeiro. Eu busco conhecimento contínuo para aprimorar minha educação financeira. Eu sou dedicado a melhorar minhas habilidades e aumentar a minha renda. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar riqueza. Eu estou comprometido em alcançar a liberdade financeira. Eu sou proativo e tomo as ações necessárias para prosperar financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de sucesso que surgem em minha vida. Eu sou disciplinado em gerenciar meu dinheiro de forma eficaz. Eu defino metas financeiras claras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou resiliente e enfrento os desafios financeiros com coragem e determinação. Eu sou um solucionador de problemas e crio soluções financeiras inovadoras. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou focado em criar múltiplas fontes de renda. Eu sou dedicado a melhorar continuamente a minha situação financeira. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira e nos meus negócios. Eu sou persistente e não desisto até alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou disciplinado em manter um orçamento que me ajuda a crescer financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de crescimento financeiro que surgem em minha vida. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou criativo em encontrar novas maneiras de aumentar a minha riqueza. Eu sigo um plano claro e estruturado para alcançar o meu sucesso financeiro. Eu acredito no poder dos meus sonhos e os transformo em realidade. Eu sou disciplinado em minhas ações e focado em minhas metas financeiras. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus objetivos financeiros. Eu sou responsável pelo meu próprio sucesso financeiro. Eu busco conhecimento contínuo para aprimorar minha educação financeira. Eu sou dedicado a melhorar minhas habilidades e aumentar a minha renda. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar riqueza. Eu estou comprometido em alcançar a liberdade financeira. Eu sou proativo e tomo as ações necessárias para prosperar financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de sucesso que surgem em minha vida. Eu sou disciplinado em gerenciar meu dinheiro de forma eficaz. Eu defino metas financeiras claras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou resiliente e enfrento os desafios financeiros com coragem e determinação. Eu sou um solucionador de problemas e crio soluções financeiras inovadoras. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou focado em criar múltiplas fontes de renda. Eu sou dedicado a melhorar continuamente a minha situação financeira. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira e nos meus negócios. Eu sou persistente e não desisto até alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou disciplinado em manter um orçamento que me ajuda a crescer financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de crescimento financeiro que surgem em minha vida. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou criativo em encontrar novas maneiras de aumentar a minha riqueza. Eu sigo um plano claro e estruturado para alcançar o meu sucesso financeiro. Eu acredito no poder dos meus sonhos e os transformo em realidade. Eu sou disciplinado em minhas ações e focado em minhas metas financeiras. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus objetivos financeiros. Eu sou responsável pelo meu próprio sucesso financeiro. Eu busco conhecimento contínuo para aprimorar minha educação financeira. Eu sou dedicado a melhorar minhas habilidades e aumentar a minha renda. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar riqueza. Eu estou comprometido em alcançar a liberdade financeira. Eu sou proativo e tomo as ações necessárias para prosperar financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de sucesso que surgem em minha vida. Eu sou disciplinado em gerenciar meu dinheiro de forma eficaz. Eu defino metas financeiras claras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou resiliente e enfrento os desafios financeiros com coragem e determinação. Eu sou um solucionador de problemas e crio soluções financeiras inovadoras. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou focado em criar múltiplas fontes de renda. Eu sou dedicado a melhorar continuamente a minha situação financeira. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira e nos meus negócios. Eu sou persistente e não desisto até alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou disciplinado em manter um orçamento que me ajuda a crescer financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de crescimento financeiro que surgem em minha vida. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou criativo em encontrar novas maneiras de aumentar a minha riqueza. Eu sigo um plano claro e estruturado para alcançar o meu sucesso financeiro. Eu acredito no poder dos meus sonhos e os transformo em realidade. Eu sou disciplinado em minhas ações e focado em minhas metas financeiras. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus objetivos financeiros. Eu sou responsável pelo meu próprio sucesso financeiro. Eu busco conhecimento contínuo para aprimorar minha educação financeira. Eu sou dedicado a melhorar minhas habilidades e aumentar a minha renda. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar riqueza. Eu estou comprometido em alcançar a liberdade financeira. Eu sou proativo e tomo as ações necessárias para prosperar financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de sucesso que surgem em minha vida. Eu sou disciplinado em gerenciar meu dinheiro de forma eficaz. Eu defino metas financeiras claras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou resiliente e enfrento os desafios financeiros com coragem e determinação. Eu sou um solucionador de problemas e crio soluções financeiras inovadoras. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou focado em criar múltiplas fontes de renda. Eu sou dedicado a melhorar continuamente a minha situação financeira. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira e nos meus negócios. Eu sou persistente e não desisto até alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou disciplinado em manter um orçamento que me ajuda a crescer financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de crescimento financeiro que surgem em minha vida. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou criativo em encontrar novas maneiras de aumentar a minha riqueza. Eu sigo um plano claro e estruturado para alcançar o meu sucesso financeiro. Eu acredito no poder dos meus sonhos e os transformo em realidade. Eu sou disciplinado em minhas ações e focado em minhas metas financeiras. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus objetivos financeiros. Eu sou responsável pelo meu próprio sucesso financeiro. Eu busco conhecimento contínuo para aprimorar minha educação financeira. Eu sou dedicado a melhorar minhas habilidades e aumentar a minha renda. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar riqueza. Eu estou comprometido em alcançar a liberdade financeira. Eu sou proativo e tomo as ações necessárias para prosperar financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de sucesso que surgem em minha vida. Eu sou disciplinado em gerenciar meu dinheiro de forma eficaz. Eu defino metas financeiras claras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou resiliente e enfrento os desafios financeiros com coragem e determinação. Eu sou um solucionador de problemas e crio soluções financeiras inovadoras. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou focado em criar múltiplas fontes de renda. Eu sou dedicado a melhorar continuamente a minha situação financeira. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira e nos meus negócios. Eu sou persistente e não desisto até alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou disciplinado em manter um orçamento que me ajuda a crescer financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de crescimento financeiro que surgem em minha vida. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou criativo em encontrar novas maneiras de aumentar a minha riqueza. Eu sigo um plano claro e estruturado para alcançar o meu sucesso financeiro. Eu acredito no poder dos meus sonhos e os transformo em realidade. Eu sou disciplinado em minhas ações e focado em minhas metas financeiras. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus objetivos financeiros. Eu sou responsável pelo meu próprio sucesso financeiro. Eu busco conhecimento contínuo para aprimorar minha educação financeira. Eu sou dedicado a melhorar minhas habilidades e aumentar a minha renda. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar riqueza. Eu estou comprometido em alcançar a liberdade financeira. Eu sou proativo e tomo as ações necessárias para prosperar financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de sucesso que surgem em minha vida. Eu sou disciplinado em gerenciar meu dinheiro de forma eficaz. Eu defino metas financeiras claras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou resiliente e enfrento os desafios financeiros com coragem e determinação. Eu sou um solucionador de problemas e crio soluções financeiras inovadoras. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou focado em criar múltiplas fontes de renda. Eu sou dedicado a melhorar continuamente a minha situação financeira. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira e nos meus negócios. Eu sou persistente e não desisto até alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou disciplinado em manter um orçamento que me ajuda a crescer financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de crescimento financeiro que surgem em minha vida. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou criativo em encontrar novas maneiras de aumentar a minha riqueza. Eu sigo um plano claro e estruturado para alcançar o meu sucesso financeiro. Eu acredito no poder dos meus sonhos e os transformo em realidade. Eu sou disciplinado em minhas ações e focado em minhas metas financeiras. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus objetivos financeiros. Eu sou responsável pelo meu próprio sucesso financeiro. Eu busco conhecimento contínuo para aprimorar minha educação financeira. Eu sou dedicado a melhorar minhas habilidades e aumentar a minha renda. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar riqueza. Eu estou comprometido em alcançar a liberdade financeira. Eu sou proativo e tomo as ações necessárias para prosperar financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de sucesso que surgem em minha vida. Eu sou disciplinado em gerenciar meu dinheiro de forma eficaz. Eu defino metas financeiras claras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou resiliente e enfrento os desafios financeiros com coragem e determinação. Eu sou um solucionador de problemas e crio soluções financeiras inovadoras. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou focado em criar múltiplas fontes de renda. Eu sou dedicado a melhorar continuamente a minha situação financeira. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira e nos meus negócios. Eu sou persistente e não desisto até alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou disciplinado em manter um orçamento que me ajuda a crescer financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de crescimento financeiro que surgem em minha vida. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou criativo em encontrar novas maneiras de aumentar a minha riqueza. Eu sigo um plano claro e estruturado para alcançar o meu sucesso financeiro. Eu acredito no poder dos meus sonhos e os transformo em realidade. Eu sou disciplinado em minhas ações e focado em minhas metas financeiras. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus objetivos financeiros. Eu sou responsável pelo meu próprio sucesso financeiro. Eu busco conhecimento contínuo para aprimorar minha educação financeira. Eu sou dedicado a melhorar minhas habilidades e aumentar a minha renda. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar riqueza. Eu estou comprometido em alcançar a liberdade financeira. Eu sou proativo e tomo as ações necessárias para prosperar financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de sucesso que surgem em minha vida. Eu sou disciplinado em gerenciar meu dinheiro de forma eficaz. Eu defino metas financeiras claras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou resiliente e enfrento os desafios financeiros com coragem e determinação. Eu sou um solucionador de problemas e crio soluções financeiras inovadoras. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou focado em criar múltiplas fontes de renda. Eu sou dedicado a melhorar continuamente a minha situação financeira. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira e nos meus negócios. Eu sou persistente e não desisto até alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou disciplinado em manter um orçamento que me ajuda a crescer financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de crescimento financeiro que surgem em minha vida. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou criativo em encontrar novas maneiras de aumentar a minha riqueza. Eu sigo um plano claro e estruturado para alcançar o meu sucesso financeiro. Eu acredito no poder dos meus sonhos e os transformo em realidade. Eu sou disciplinado em minhas ações e focado em minhas metas financeiras. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus objetivos financeiros. Eu sou responsável pelo meu próprio sucesso financeiro. Eu busco conhecimento contínuo para aprimorar minha educação financeira. Eu sou dedicado a melhorar minhas habilidades e aumentar a minha renda. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar riqueza. Eu estou comprometido em alcançar a liberdade financeira. Eu sou proativo e tomo as ações necessárias para prosperar financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de sucesso que surgem em minha vida. Eu sou disciplinado em gerenciar meu dinheiro de forma eficaz. Eu defino metas financeiras claras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou resiliente e enfrento os desafios financeiros com coragem e determinação. Eu sou um solucionador de problemas e crio soluções financeiras inovadoras. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou focado em criar múltiplas fontes de renda. Eu sou dedicado a melhorar continuamente a minha situação financeira. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira e nos meus negócios. Eu sou persistente e não desisto até alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou disciplinado em manter um orçamento que me ajuda a crescer financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de crescimento financeiro que surgem em minha vida. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou criativo em encontrar novas maneiras de aumentar a minha riqueza. Eu sigo um plano claro e estruturado para alcançar o meu sucesso financeiro. Eu acredito no poder dos meus sonhos e os transformo em realidade. Eu sou disciplinado em minhas ações e focado em minhas metas financeiras. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus objetivos financeiros. Eu sou responsável pelo meu próprio sucesso financeiro. Eu busco conhecimento contínuo para aprimorar minha educação financeira. Eu sou dedicado a melhorar minhas habilidades e aumentar a minha renda. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar riqueza. Eu estou comprometido em alcançar a liberdade financeira. Eu sou proativo e tomo as ações necessárias para prosperar financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de sucesso que surgem em minha vida. Eu sou disciplinado em gerenciar meu dinheiro de forma eficaz. Eu defino metas financeiras claras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou resiliente e enfrento os desafios financeiros com coragem e determinação. Eu sou um solucionador de problemas e crio soluções financeiras inovadoras. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou focado em criar múltiplas fontes de renda. Eu sou dedicado a melhorar continuamente a minha situação financeira. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira e nos meus negócios. Eu sou persistente e não desisto até alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou disciplinado em manter um orçamento que me ajuda a crescer financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de crescimento financeiro que surgem em minha vida. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou criativo em encontrar novas maneiras de aumentar a minha riqueza. Eu sigo um plano claro e estruturado para alcançar o meu sucesso financeiro. Eu acredito no poder dos meus sonhos e os transformo em realidade. Eu sou disciplinado em minhas ações e focado em minhas metas financeiras. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus objetivos financeiros. Eu sou responsável pelo meu próprio sucesso financeiro. Eu busco conhecimento contínuo para aprimorar minha educação financeira. Eu sou dedicado a melhorar minhas habilidades e aumentar a minha renda. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar riqueza. Eu estou comprometido em alcançar a liberdade financeira. Eu sou proativo e tomo as ações necessárias para prosperar financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de sucesso que surgem em minha vida. Eu sou disciplinado em gerenciar meu dinheiro de forma eficaz. Eu defino metas financeiras claras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou resiliente e enfrento os desafios financeiros com coragem e determinação. Eu sou um solucionador de problemas e crio soluções financeiras inovadoras. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou focado em criar múltiplas fontes de renda. Eu sou dedicado a melhorar continuamente a minha situação financeira. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira e nos meus negócios. Eu sou persistente e não desisto até alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou disciplinado em manter um orçamento que me ajuda a crescer financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de crescimento financeiro que surgem em minha vida. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou criativo em encontrar novas maneiras de aumentar a minha riqueza. Eu sigo um plano claro e estruturado para alcançar o meu sucesso financeiro. Eu acredito no poder dos meus sonhos e os transformo em realidade. Eu sou disciplinado em minhas ações e focado em minhas metas financeiras. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus objetivos financeiros. Eu sou responsável pelo meu próprio sucesso financeiro. Eu busco conhecimento contínuo para aprimorar minha educação financeira. Eu sou dedicado a melhorar minhas habilidades e aumentar a minha renda. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar riqueza. Eu estou comprometido em alcançar a liberdade financeira. Eu sou proativo e tomo as ações necessárias para prosperar financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de sucesso que surgem em minha vida. Eu sou disciplinado em gerenciar meu dinheiro de forma eficaz. Eu defino metas financeiras claras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou resiliente e enfrento os desafios financeiros com coragem e determinação. Eu sou um solucionador de problemas e crio soluções financeiras inovadoras. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou focado em criar múltiplas fontes de renda. Eu sou dedicado a melhorar continuamente a minha situação financeira. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira e nos meus negócios. Eu sou persistente e não desisto até alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou disciplinado em manter um orçamento que me ajuda a crescer financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de crescimento financeiro que surgem em minha vida. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou criativo em encontrar novas maneiras de aumentar a minha riqueza. Eu sigo um plano claro e estruturado para alcançar o meu sucesso financeiro. Eu acredito no poder dos meus sonhos e os transformo em realidade. Eu sou disciplinado em minhas ações e focado em minhas metas financeiras. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus objetivos financeiros. Eu sou responsável pelo meu próprio sucesso financeiro. Eu busco conhecimento contínuo para aprimorar minha educação financeira. Eu sou dedicado a melhorar minhas habilidades e aumentar a minha renda. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar riqueza. Eu estou comprometido em alcançar a liberdade financeira. Eu sou proativo e tomo as ações necessárias para prosperar financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de sucesso que surgem em minha vida. Eu sou disciplinado em gerenciar meu dinheiro de forma eficaz. Eu defino metas financeiras claras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou resiliente e enfrento os desafios financeiros com coragem e determinação. Eu sou um solucionador de problemas e crio soluções financeiras inovadoras. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou focado em criar múltiplas fontes de renda. Eu sou dedicado a melhorar continuamente a minha situação financeira. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira e nos meus negócios. Eu sou persistente e não desisto até alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou disciplinado em manter um orçamento que me ajuda a crescer financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de crescimento financeiro que surgem em minha vida. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou criativo em encontrar novas maneiras de aumentar a minha riqueza. Eu sigo um plano claro e estruturado para alcançar o meu sucesso financeiro. Eu acredito no poder dos meus sonhos e os transformo em realidade. Eu sou disciplinado em minhas ações e focado em minhas metas financeiras. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus objetivos financeiros. Eu sou responsável pelo meu próprio sucesso financeiro. Eu busco conhecimento contínuo para aprimorar minha educação financeira. Eu sou dedicado a melhorar minhas habilidades e aumentar a minha renda. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar riqueza. Eu estou comprometido em alcançar a liberdade financeira. Eu sou proativo e tomo as ações necessárias para prosperar financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de sucesso que surgem em minha vida. Eu sou disciplinado em gerenciar meu dinheiro de forma eficaz. Eu defino metas financeiras claras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou resiliente e enfrento os desafios financeiros com coragem e determinação. Eu sou um solucionador de problemas e crio soluções financeiras inovadoras. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou focado em criar múltiplas fontes de renda. Eu sou dedicado a melhorar continuamente a minha situação financeira. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira e nos meus negócios. Eu sou persistente e não desisto até alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou disciplinado em manter um orçamento que me ajuda a crescer financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de crescimento financeiro que surgem em minha vida. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou criativo em encontrar novas maneiras de aumentar a minha riqueza. Eu sigo um plano claro e estruturado para alcançar o meu sucesso financeiro. Eu acredito no poder dos meus sonhos e os transformo em realidade. Eu sou disciplinado em minhas ações e focado em minhas metas financeiras. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus objetivos financeiros. Eu sou responsável pelo meu próprio sucesso financeiro. Eu busco conhecimento contínuo para aprimorar minha educação financeira. Eu sou dedicado a melhorar minhas habilidades e aumentar a minha renda. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar riqueza. Eu estou comprometido em alcançar a liberdade financeira. Eu sou proativo e tomo as ações necessárias para prosperar financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de sucesso que surgem em minha vida. Eu sou disciplinado em gerenciar meu dinheiro de forma eficaz. Eu defino metas financeiras claras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou resiliente e enfrento os desafios financeiros com coragem e determinação. Eu sou um solucionador de problemas e crio soluções financeiras inovadoras. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou focado em criar múltiplas fontes de renda. Eu sou dedicado a melhorar continuamente a minha situação financeira. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira e nos meus negócios. Eu sou persistente e não desisto até alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou disciplinado em manter um orçamento que me ajuda a crescer financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de crescimento financeiro que surgem em minha vida. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou criativo em encontrar novas maneiras de aumentar a minha riqueza. Eu sigo um plano claro e estruturado para alcançar o meu sucesso financeiro. Eu acredito no poder dos meus sonhos e os transformo em realidade. Eu sou disciplinado em minhas ações e focado em minhas metas financeiras. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus objetivos financeiros. Eu sou responsável pelo meu próprio sucesso financeiro. Eu busco conhecimento contínuo para aprimorar minha educação financeira. Eu sou dedicado a melhorar minhas habilidades e aumentar a minha renda. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar riqueza. Eu estou comprometido em alcançar a liberdade financeira. Eu sou proativo e tomo as ações necessárias para prosperar financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de sucesso que surgem em minha vida. Eu sou disciplinado em gerenciar meu dinheiro de forma eficaz. Eu defino metas financeiras claras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou resiliente e enfrento os desafios financeiros com coragem e determinação. Eu sou um solucionador de problemas e crio soluções financeiras inovadoras. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou focado em criar múltiplas fontes de renda. Eu sou dedicado a melhorar continuamente a minha situação financeira. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira e nos meus negócios. Eu sou persistente e não desisto até alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou disciplinado em manter um orçamento que me ajuda a crescer financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de crescimento financeiro que surgem em minha vida. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou criativo em encontrar novas maneiras de aumentar a minha riqueza. Eu sigo um plano claro e estruturado para alcançar o meu sucesso financeiro. Eu acredito no poder dos meus sonhos e os transformo em realidade. Eu sou disciplinado em minhas ações e focado em minhas metas financeiras. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus objetivos financeiros. Eu sou responsável pelo meu próprio sucesso financeiro. Eu busco conhecimento contínuo para aprimorar minha educação financeira. Eu sou dedicado a melhorar minhas habilidades e aumentar a minha renda. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar riqueza. Eu estou comprometido em alcançar a liberdade financeira. Eu sou proativo e tomo as ações necessárias para prosperar financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de sucesso que surgem em minha vida. Eu sou disciplinado em gerenciar meu dinheiro de forma eficaz. Eu defino metas financeiras claras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou resiliente e enfrento os desafios financeiros com coragem e determinação. Eu sou um solucionador de problemas e crio soluções financeiras inovadoras. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou focado em criar múltiplas fontes de renda. Eu sou dedicado a melhorar continuamente a minha situação financeira. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira e nos meus negócios. Eu sou persistente e não desisto até alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou disciplinado em manter um orçamento que me ajuda a crescer financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de crescimento financeiro que surgem em minha vida. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou criativo em encontrar novas maneiras de aumentar a minha riqueza. Eu sigo um plano claro e estruturado para alcançar o meu sucesso financeiro. Eu acredito no poder dos meus sonhos e os transformo em realidade. Eu sou disciplinado em minhas ações e focado em minhas metas financeiras. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus objetivos financeiros. Eu sou responsável pelo meu próprio sucesso financeiro. Eu busco conhecimento contínuo para aprimorar minha educação financeira. Eu sou dedicado a melhorar minhas habilidades e aumentar a minha renda. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar riqueza. Eu estou comprometido em alcançar a liberdade financeira. Eu sou proativo e tomo as ações necessárias para prosperar financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de sucesso que surgem em minha vida. Eu sou disciplinado em gerenciar meu dinheiro de forma eficaz. Eu defino metas financeiras claras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou resiliente e enfrento os desafios financeiros com coragem e determinação. Eu sou um solucionador de problemas e crio soluções financeiras inovadoras. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou focado em criar múltiplas fontes de renda. Eu sou dedicado a melhorar continuamente a minha situação financeira. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira e nos meus negócios. Eu sou persistente e não desisto até alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou disciplinado em manter um orçamento que me ajuda a crescer financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de crescimento financeiro que surgem em minha vida. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou criativo em encontrar novas maneiras de aumentar a minha riqueza. Eu sigo um plano claro e estruturado para alcançar o meu sucesso financeiro. Eu acredito no poder dos meus sonhos e os transformo em realidade. Eu sou disciplinado em minhas ações e focado em minhas metas financeiras. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus objetivos financeiros. Eu sou responsável pelo meu próprio sucesso financeiro. Eu busco conhecimento contínuo para aprimorar minha educação financeira. Eu sou dedicado a melhorar minhas habilidades e aumentar a minha renda. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar riqueza. Eu estou comprometido em alcançar a liberdade financeira. Eu sou proativo e tomo as ações necessárias para prosperar financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de sucesso que surgem em minha vida. Eu sou disciplinado em gerenciar meu dinheiro de forma eficaz. Eu defino metas financeiras claras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou resiliente e enfrento os desafios financeiros com coragem e determinação. Eu sou um solucionador de problemas e crio soluções financeiras inovadoras. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou focado em criar múltiplas fontes de renda. Eu sou dedicado a melhorar continuamente a minha situação financeira. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira e nos meus negócios. Eu sou persistente e não desisto até alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou disciplinado em manter um orçamento que me ajuda a crescer financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de crescimento financeiro que surgem em minha vida. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou criativo em encontrar novas maneiras de aumentar a minha riqueza. Eu sigo um plano claro e estruturado para alcançar o meu sucesso financeiro. Eu acredito no poder dos meus sonhos e os transformo em realidade. Eu sou disciplinado em minhas ações e focado em minhas metas financeiras. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus objetivos financeiros. Eu sou responsável pelo meu próprio sucesso financeiro. Eu busco conhecimento contínuo para aprimorar minha educação financeira. Eu sou dedicado a melhorar minhas habilidades e aumentar a minha renda. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar riqueza. Eu estou comprometido em alcançar a liberdade financeira. Eu sou proativo e tomo as ações necessárias para prosperar financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de sucesso que surgem em minha vida. Eu sou disciplinado em gerenciar meu dinheiro de forma eficaz. Eu defino metas financeiras claras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou resiliente e enfrento os desafios financeiros com coragem e determinação. Eu sou um solucionador de problemas e crio soluções financeiras inovadoras. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou focado em criar múltiplas fontes de renda. Eu sou dedicado a melhorar continuamente a minha situação financeira. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira e nos meus negócios. Eu sou persistente e não desisto até alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou disciplinado em manter um orçamento que me ajuda a crescer financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de crescimento financeiro que surgem em minha vida. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou criativo em encontrar novas maneiras de aumentar a minha riqueza. Eu sigo um plano claro e estruturado para alcançar o meu sucesso financeiro. Eu acredito no poder dos meus sonhos e os transformo em realidade. Eu sou disciplinado em minhas ações e focado em minhas metas financeiras. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus objetivos financeiros. Eu sou responsável pelo meu próprio sucesso financeiro. Eu busco conhecimento contínuo para aprimorar minha educação financeira. Eu sou dedicado a melhorar minhas habilidades e aumentar a minha renda. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar riqueza. Eu estou comprometido em alcançar a liberdade financeira. Eu sou proativo e tomo as ações necessárias para prosperar financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de sucesso que surgem em minha vida. Eu sou disciplinado em gerenciar meu dinheiro de forma eficaz. Eu defino metas financeiras claras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou resiliente e enfrento os desafios financeiros com coragem e determinação. Eu sou um solucionador de problemas e crio soluções financeiras inovadoras. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou focado em criar múltiplas fontes de renda. Eu sou dedicado a melhorar continuamente a minha situação financeira. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira e nos meus negócios. Eu sou persistente e não desisto até alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou disciplinado em manter um orçamento que me ajuda a crescer financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de crescimento financeiro que surgem em minha vida. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou criativo em encontrar novas maneiras de aumentar a minha riqueza. Eu sigo um plano claro e estruturado para alcançar o meu sucesso financeiro. Eu acredito no poder dos meus sonhos e os transformo em realidade. Eu sou disciplinado em minhas ações e focado em minhas metas financeiras. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus objetivos financeiros. Eu sou responsável pelo meu próprio sucesso financeiro. Eu busco conhecimento contínuo para aprimorar minha educação financeira. Eu sou dedicado a melhorar minhas habilidades e aumentar a minha renda. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar riqueza. Eu estou comprometido em alcançar a liberdade financeira. Eu sou proativo e tomo as ações necessárias para prosperar financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de sucesso que surgem em minha vida. Eu sou disciplinado em gerenciar meu dinheiro de forma eficaz. Eu defino metas financeiras claras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou resiliente e enfrento os desafios financeiros com coragem e determinação. Eu sou um solucionador de problemas e crio soluções financeiras inovadoras. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou focado em criar múltiplas fontes de renda. Eu sou dedicado a melhorar continuamente a minha situação financeira. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira e nos meus negócios. Eu sou persistente e não desisto até alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou disciplinado em manter um orçamento que me ajuda a crescer financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de crescimento financeiro que surgem em minha vida. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou criativo em encontrar novas maneiras de aumentar a minha riqueza. Eu sigo um plano claro e estruturado para alcançar o meu sucesso financeiro. Eu acredito no poder dos meus sonhos e os transformo em realidade. Eu sou disciplinado em minhas ações e focado em minhas metas financeiras. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus objetivos financeiros. Eu sou responsável pelo meu próprio sucesso financeiro. Eu busco conhecimento contínuo para aprimorar minha educação financeira. Eu sou dedicado a melhorar minhas habilidades e aumentar a minha renda. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar riqueza. Eu estou comprometido em alcançar a liberdade financeira. Eu sou proativo e tomo as ações necessárias para prosperar financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de sucesso que surgem em minha vida. Eu sou disciplinado em gerenciar meu dinheiro de forma eficaz. Eu defino metas financeiras claras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou resiliente e enfrento os desafios financeiros com coragem e determinação. Eu sou um solucionador de problemas e crio soluções financeiras inovadoras. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou focado em criar múltiplas fontes de renda. Eu sou dedicado a melhorar continuamente a minha situação financeira. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira e nos meus negócios. Eu sou persistente e não desisto até alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou disciplinado em manter um orçamento que me ajuda a crescer financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de crescimento financeiro que surgem em minha vida. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou criativo em encontrar novas maneiras de aumentar a minha riqueza. Eu sigo um plano claro e estruturado para alcançar o meu sucesso financeiro. Eu acredito no poder dos meus sonhos e os transformo em realidade. Eu sou disciplinado em minhas ações e focado em minhas metas financeiras. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus objetivos financeiros. Eu sou responsável pelo meu próprio sucesso financeiro. Eu busco conhecimento contínuo para aprimorar minha educação financeira. Eu sou dedicado a melhorar minhas habilidades e aumentar a minha renda. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar riqueza. Eu estou comprometido em alcançar a liberdade financeira. Eu sou proativo e tomo as ações necessárias para prosperar financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de sucesso que surgem em minha vida. Eu sou disciplinado em gerenciar meu dinheiro de forma eficaz. Eu defino metas financeiras claras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou resiliente e enfrento os desafios financeiros com coragem e determinação. Eu sou um solucionador de problemas e crio soluções financeiras inovadoras. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou focado em criar múltiplas fontes de renda. Eu sou dedicado a melhorar continuamente a minha situação financeira. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira e nos meus negócios. Eu sou persistente e não desisto até alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou disciplinado em manter um orçamento que me ajuda a crescer financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de crescimento financeiro que surgem em minha vida. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou criativo em encontrar novas maneiras de aumentar a minha riqueza. Eu sigo um plano claro e estruturado para alcançar o meu sucesso financeiro. Eu acredito no poder dos meus sonhos e os transformo em realidade. Eu sou disciplinado em minhas ações e focado em minhas metas financeiras. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus objetivos financeiros. Eu sou responsável pelo meu próprio sucesso financeiro. Eu busco conhecimento contínuo para aprimorar minha educação financeira. Eu sou dedicado a melhorar minhas habilidades e aumentar a minha renda. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar riqueza. Eu estou comprometido em alcançar a liberdade financeira. Eu sou proativo e tomo as ações necessárias para prosperar financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de sucesso que surgem em minha vida. Eu sou disciplinado em gerenciar meu dinheiro de forma eficaz. Eu defino metas financeiras claras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou resiliente e enfrento os desafios financeiros com coragem e determinação. Eu sou um solucionador de problemas e crio soluções financeiras inovadoras. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou focado em criar múltiplas fontes de renda. Eu sou dedicado a melhorar continuamente a minha situação financeira. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira e nos meus negócios. Eu sou persistente e não desisto até alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou disciplinado em manter um orçamento que me ajuda a crescer financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de crescimento financeiro que surgem em minha vida. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou criativo em encontrar novas maneiras de aumentar a minha riqueza. Eu sigo um plano claro e estruturado para alcançar o meu sucesso financeiro. Eu acredito no poder dos meus sonhos e os transformo em realidade. Eu sou disciplinado em minhas ações e focado em minhas metas financeiras. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus objetivos financeiros. Eu sou responsável pelo meu próprio sucesso financeiro. Eu busco conhecimento contínuo para aprimorar minha educação financeira. Eu sou dedicado a melhorar minhas habilidades e aumentar a minha renda. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar riqueza. Eu estou comprometido em alcançar a liberdade financeira. Eu sou proativo e tomo as ações necessárias para prosperar financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de sucesso que surgem em minha vida. Eu sou disciplinado em gerenciar meu dinheiro de forma eficaz. Eu defino metas financeiras claras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou resiliente e enfrento os desafios financeiros com coragem e determinação. Eu sou um solucionador de problemas e crio soluções financeiras inovadoras. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou focado em criar múltiplas fontes de renda. Eu sou dedicado a melhorar continuamente a minha situação financeira. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira e nos meus negócios. Eu sou persistente e não desisto até alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou disciplinado em manter um orçamento que me ajuda a crescer financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de crescimento financeiro que surgem em minha vida. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou criativo em encontrar novas maneiras de aumentar a minha riqueza. Eu sigo um plano claro e estruturado para alcançar o meu sucesso financeiro. Eu acredito no poder dos meus sonhos e os transformo em realidade. Eu sou disciplinado em minhas ações e focado em minhas metas financeiras. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus objetivos financeiros. Eu sou responsável pelo meu próprio sucesso financeiro. Eu busco conhecimento contínuo para aprimorar minha educação financeira. Eu sou dedicado a melhorar minhas habilidades e aumentar a minha renda. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar riqueza. Eu estou comprometido em alcançar a liberdade financeira. Eu sou proativo e tomo as ações necessárias para prosperar financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de sucesso que surgem em minha vida. Eu sou disciplinado em gerenciar meu dinheiro de forma eficaz. Eu defino metas financeiras claras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou resiliente e enfrento os desafios financeiros com coragem e determinação. Eu sou um solucionador de problemas e crio soluções financeiras inovadoras. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou focado em criar múltiplas fontes de renda. Eu sou dedicado a melhorar continuamente a minha situação financeira. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira e nos meus negócios. Eu sou persistente e não desisto até alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou disciplinado em manter um orçamento que me ajuda a crescer financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de crescimento financeiro que surgem em minha vida. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou criativo em encontrar novas maneiras de aumentar a minha riqueza. Eu sigo um plano claro e estruturado para alcançar o meu sucesso financeiro. Eu acredito no poder dos meus sonhos e os transformo em realidade. Eu sou disciplinado em minhas ações e focado em minhas metas financeiras. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus objetivos financeiros. Eu sou responsável pelo meu próprio sucesso financeiro. Eu busco conhecimento contínuo para aprimorar minha educação financeira. Eu sou dedicado a melhorar minhas habilidades e aumentar a minha renda. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar riqueza. Eu estou comprometido em alcançar a liberdade financeira. Eu sou proativo e tomo as ações necessárias para prosperar financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de sucesso que surgem em minha vida. Eu sou disciplinado em gerenciar meu dinheiro de forma eficaz. Eu defino metas financeiras claras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou resiliente e enfrento os desafios financeiros com coragem e determinação. Eu sou um solucionador de problemas e crio soluções financeiras inovadoras. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou focado em criar múltiplas fontes de renda. Eu sou dedicado a melhorar continuamente a minha situação financeira. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira e nos meus negócios. Eu sou persistente e não desisto até alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou disciplinado em manter um orçamento que me ajuda a crescer financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de crescimento financeiro que surgem em minha vida. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou criativo em encontrar novas maneiras de aumentar a minha riqueza. Eu sigo um plano claro e estruturado para alcançar o meu sucesso financeiro. Eu acredito no poder dos meus sonhos e os transformo em realidade. Eu sou disciplinado em minhas ações e focado em minhas metas financeiras. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus objetivos financeiros. Eu sou responsável pelo meu próprio sucesso financeiro. Eu busco conhecimento contínuo para aprimorar minha educação financeira. Eu sou dedicado a melhorar minhas habilidades e aumentar a minha renda. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar riqueza. Eu estou comprometido em alcançar a liberdade financeira. Eu sou proativo e tomo as ações necessárias para prosperar financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de sucesso que surgem em minha vida. Eu sou disciplinado em gerenciar meu dinheiro de forma eficaz. Eu defino metas financeiras claras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou resiliente e enfrento os desafios financeiros com coragem e determinação. Eu sou um solucionador de problemas e crio soluções financeiras inovadoras. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou focado em criar múltiplas fontes de renda. Eu sou dedicado a melhorar continuamente a minha situação financeira. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira e nos meus negócios. Eu sou persistente e não desisto até alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou disciplinado em manter um orçamento que me ajuda a crescer financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de crescimento financeiro que surgem em minha vida. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou criativo em encontrar novas maneiras de aumentar a minha riqueza. Eu sigo um plano claro e estruturado para alcançar o meu sucesso financeiro. Eu acredito no poder dos meus sonhos e os transformo em realidade. Eu sou disciplinado em minhas ações e focado em minhas metas financeiras. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus objetivos financeiros. Eu sou responsável pelo meu próprio sucesso financeiro. Eu busco conhecimento contínuo para aprimorar minha educação financeira. Eu sou dedicado a melhorar minhas habilidades e aumentar a minha renda. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar riqueza. Eu estou comprometido em alcançar a liberdade financeira. Eu sou proativo e tomo as ações necessárias para prosperar financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de sucesso que surgem em minha vida. Eu sou disciplinado em gerenciar meu dinheiro de forma eficaz. Eu defino metas financeiras claras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou resiliente e enfrento os desafios financeiros com coragem e determinação. Eu sou um solucionador de problemas e crio soluções financeiras inovadoras. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou focado em criar múltiplas fontes de renda. Eu sou dedicado a melhorar continuamente a minha situação financeira. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira e nos meus negócios. Eu sou persistente e não desisto até alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou disciplinado em manter um orçamento que me ajuda a crescer financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de crescimento financeiro que surgem em minha vida. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou criativo em encontrar novas maneiras de aumentar a minha riqueza. Eu sigo um plano claro e estruturado para alcançar o meu sucesso financeiro. Eu acredito no poder dos meus sonhos e os transformo em realidade. Eu sou disciplinado em minhas ações e focado em minhas metas financeiras. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus objetivos financeiros. Eu sou responsável pelo meu próprio sucesso financeiro. Eu busco conhecimento contínuo para aprimorar minha educação financeira. Eu sou dedicado a melhorar minhas habilidades e aumentar a minha renda. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar riqueza. Eu estou comprometido em alcançar a liberdade financeira. Eu sou proativo e tomo as ações necessárias para prosperar financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de sucesso que surgem em minha vida. Eu sou disciplinado em gerenciar meu dinheiro de forma eficaz. Eu defino metas financeiras claras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou resiliente e enfrento os desafios financeiros com coragem e determinação. Eu sou um solucionador de problemas e crio soluções financeiras inovadoras. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou focado em criar múltiplas fontes de renda. Eu sou dedicado a melhorar continuamente a minha situação financeira. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira e nos meus negócios. Eu sou persistente e não desisto até alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou disciplinado em manter um orçamento que me ajuda a crescer financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de crescimento financeiro que surgem em minha vida. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou criativo em encontrar novas maneiras de aumentar a minha riqueza. Eu sigo um plano claro e estruturado para alcançar o meu sucesso financeiro. Eu acredito no poder dos meus sonhos e os transformo em realidade. Eu sou disciplinado em minhas ações e focado em minhas metas financeiras. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus objetivos financeiros. Eu sou responsável pelo meu próprio sucesso financeiro. Eu busco conhecimento contínuo para aprimorar minha educação financeira. Eu sou dedicado a melhorar minhas habilidades e aumentar a minha renda. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar riqueza. Eu estou comprometido em alcançar a liberdade financeira. Eu sou proativo e tomo as ações necessárias para prosperar financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de sucesso que surgem em minha vida. Eu sou disciplinado em gerenciar meu dinheiro de forma eficaz. Eu defino metas financeiras claras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou resiliente e enfrento os desafios financeiros com coragem e determinação. Eu sou um solucionador de problemas e crio soluções financeiras inovadoras. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou focado em criar múltiplas fontes de renda. Eu sou dedicado a melhorar continuamente a minha situação financeira. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira e nos meus negócios. Eu sou persistente e não desisto até alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou disciplinado em manter um orçamento que me ajuda a crescer financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de crescimento financeiro que surgem em minha vida. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou criativo em encontrar novas maneiras de aumentar a minha riqueza. Eu sigo um plano claro e estruturado para alcançar o meu sucesso financeiro. Eu acredito no poder dos meus sonhos e os transformo em realidade. Eu sou disciplinado em minhas ações e focado em minhas metas financeiras. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus objetivos financeiros. Eu sou responsável pelo meu próprio sucesso financeiro. Eu busco conhecimento contínuo para aprimorar minha educação financeira. Eu sou dedicado a melhorar minhas habilidades e aumentar a minha renda. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar riqueza. Eu estou comprometido em alcançar a liberdade financeira. Eu sou proativo e tomo as ações necessárias para prosperar financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de sucesso que surgem em minha vida. Eu sou disciplinado em gerenciar meu dinheiro de forma eficaz. Eu defino metas financeiras claras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou resiliente e enfrento os desafios financeiros com coragem e determinação. Eu sou um solucionador de problemas e crio soluções financeiras inovadoras. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou focado em criar múltiplas fontes de renda. Eu sou dedicado a melhorar continuamente a minha situação financeira. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira e nos meus negócios. Eu sou persistente e não desisto até alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou disciplinado em manter um orçamento que me ajuda a crescer financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de crescimento financeiro que surgem em minha vida. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou criativo em encontrar novas maneiras de aumentar a minha riqueza. Eu sigo um plano claro e estruturado para alcançar o meu sucesso financeiro. Eu acredito no poder dos meus sonhos e os transformo em realidade. Eu sou disciplinado em minhas ações e focado em minhas metas financeiras. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus objetivos financeiros. Eu sou responsável pelo meu próprio sucesso financeiro. Eu busco conhecimento contínuo para aprimorar minha educação financeira. Eu sou dedicado a melhorar minhas habilidades e aumentar a minha renda. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar riqueza. Eu estou comprometido em alcançar a liberdade financeira. Eu sou proativo e tomo as ações necessárias para prosperar financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de sucesso que surgem em minha vida. Eu sou disciplinado em gerenciar meu dinheiro de forma eficaz. Eu defino metas financeiras claras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou resiliente e enfrento os desafios financeiros com coragem e determinação. Eu sou um solucionador de problemas e crio soluções financeiras inovadoras. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou focado em criar múltiplas fontes de renda. Eu sou dedicado a melhorar continuamente a minha situação financeira. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira e nos meus negócios. Eu sou persistente e não desisto até alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou disciplinado em manter um orçamento que me ajuda a crescer financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de crescimento financeiro que surgem em minha vida. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou criativo em encontrar novas maneiras de aumentar a minha riqueza. Eu sigo um plano claro e estruturado para alcançar o meu sucesso financeiro. Eu acredito no poder dos meus sonhos e os transformo em realidade. Eu sou disciplinado em minhas ações e focado em minhas metas financeiras. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus objetivos financeiros. Eu sou responsável pelo meu próprio sucesso financeiro. Eu busco conhecimento contínuo para aprimorar minha educação financeira. Eu sou dedicado a melhorar minhas habilidades e aumentar a minha renda. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar riqueza. Eu estou comprometido em alcançar a liberdade financeira. Eu sou proativo e tomo as ações necessárias para prosperar financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de sucesso que surgem em minha vida. Eu sou disciplinado em gerenciar meu dinheiro de forma eficaz. Eu defino metas financeiras claras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou resiliente e enfrento os desafios financeiros com coragem e determinação. Eu sou um solucionador de problemas e crio soluções financeiras inovadoras. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou focado em criar múltiplas fontes de renda. Eu sou dedicado a melhorar continuamente a minha situação financeira. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira e nos meus negócios. Eu sou persistente e não desisto até alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou disciplinado em manter um orçamento que me ajuda a crescer financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de crescimento financeiro que surgem em minha vida. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou criativo em encontrar novas maneiras de aumentar a minha riqueza. Eu sigo um plano claro e estruturado para alcançar o meu sucesso financeiro. Eu acredito no poder dos meus sonhos e os transformo em realidade. Eu sou disciplinado em minhas ações e focado em minhas metas financeiras. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus objetivos financeiros. Eu sou responsável pelo meu próprio sucesso financeiro. Eu busco conhecimento contínuo para aprimorar minha educação financeira. Eu sou dedicado a melhorar minhas habilidades e aumentar a minha renda. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar riqueza. Eu estou comprometido em alcançar a liberdade financeira. Eu sou proativo e tomo as ações necessárias para prosperar financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de sucesso que surgem em minha vida. Eu sou disciplinado em gerenciar meu dinheiro de forma eficaz. Eu defino metas financeiras claras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou resiliente e enfrento os desafios financeiros com coragem e determinação. Eu sou um solucionador de problemas e crio soluções financeiras inovadoras. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou focado em criar múltiplas fontes de renda. Eu sou dedicado a melhorar continuamente a minha situação financeira. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira e nos meus negócios. Eu sou persistente e não desisto até alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou disciplinado em manter um orçamento que me ajuda a crescer financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de crescimento financeiro que surgem em minha vida. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou criativo em encontrar novas maneiras de aumentar a minha riqueza. Eu sigo um plano claro e estruturado para alcançar o meu sucesso financeiro. Eu acredito no poder dos meus sonhos e os transformo em realidade. Eu sou disciplinado em minhas ações e focado em minhas metas financeiras. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus objetivos financeiros. Eu sou responsável pelo meu próprio sucesso financeiro. Eu busco conhecimento contínuo para aprimorar minha educação financeira. Eu sou dedicado a melhorar minhas habilidades e aumentar a minha renda. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar riqueza. Eu estou comprometido em alcançar a liberdade financeira. Eu sou proativo e tomo as ações necessárias para prosperar financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de sucesso que surgem em minha vida. Eu sou disciplinado em gerenciar meu dinheiro de forma eficaz. Eu defino metas financeiras claras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou resiliente e enfrento os desafios financeiros com coragem e determinação. Eu sou um solucionador de problemas e crio soluções financeiras inovadoras. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou focado em criar múltiplas fontes de renda. Eu sou dedicado a melhorar continuamente a minha situação financeira. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira e nos meus negócios. Eu sou persistente e não desisto até alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou disciplinado em manter um orçamento que me ajuda a crescer financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de crescimento financeiro que surgem em minha vida. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou criativo em encontrar novas maneiras de aumentar a minha riqueza. Eu sigo um plano claro e estruturado para alcançar o meu sucesso financeiro. Eu acredito no poder dos meus sonhos e os transformo em realidade. Eu sou disciplinado em minhas ações e focado em minhas metas financeiras. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus objetivos financeiros. Eu sou responsável pelo meu próprio sucesso financeiro. Eu busco conhecimento contínuo para aprimorar minha educação financeira. Eu sou dedicado a melhorar minhas habilidades e aumentar a minha renda. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar riqueza. Eu estou comprometido em alcançar a liberdade financeira. Eu sou proativo e tomo as ações necessárias para prosperar financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de sucesso que surgem em minha vida. Eu sou disciplinado em gerenciar meu dinheiro de forma eficaz. Eu defino metas financeiras claras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou resiliente e enfrento os desafios financeiros com coragem e determinação. Eu sou um solucionador de problemas e crio soluções financeiras inovadoras. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou focado em criar múltiplas fontes de renda. Eu sou dedicado a melhorar continuamente a minha situação financeira. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira e nos meus negócios. Eu sou persistente e não desisto até alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou disciplinado em manter um orçamento que me ajuda a crescer financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de crescimento financeiro que surgem em minha vida. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou criativo em encontrar novas maneiras de aumentar a minha riqueza. Eu sigo um plano claro e estruturado para alcançar o meu sucesso financeiro. Eu acredito no poder dos meus sonhos e os transformo em realidade. Eu sou disciplinado em minhas ações e focado em minhas metas financeiras. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus objetivos financeiros. Eu sou responsável pelo meu próprio sucesso financeiro. Eu busco conhecimento contínuo para aprimorar minha educação financeira. Eu sou dedicado a melhorar minhas habilidades e aumentar a minha renda. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar riqueza. Eu estou comprometido em alcançar a liberdade financeira. Eu sou proativo e tomo as ações necessárias para prosperar financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de sucesso que surgem em minha vida. Eu sou disciplinado em gerenciar meu dinheiro de forma eficaz. Eu defino metas financeiras claras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou resiliente e enfrento os desafios financeiros com coragem e determinação. Eu sou um solucionador de problemas e crio soluções financeiras inovadoras. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou focado em criar múltiplas fontes de renda. Eu sou dedicado a melhorar continuamente a minha situação financeira. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira e nos meus negócios. Eu sou persistente e não desisto até alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou disciplinado em manter um orçamento que me ajuda a crescer financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de crescimento financeiro que surgem em minha vida. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou criativo em encontrar novas maneiras de aumentar a minha riqueza. Eu sigo um plano claro e estruturado para alcançar o meu sucesso financeiro. Eu acredito no poder dos meus sonhos e os transformo em realidade. Eu sou disciplinado em minhas ações e focado em minhas metas financeiras. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus objetivos financeiros. Eu sou responsável pelo meu próprio sucesso financeiro. Eu busco conhecimento contínuo para aprimorar minha educação financeira. Eu sou dedicado a melhorar minhas habilidades e aumentar a minha renda. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar riqueza. Eu estou comprometido em alcançar a liberdade financeira. Eu sou proativo e tomo as ações necessárias para prosperar financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de sucesso que surgem em minha vida. Eu sou disciplinado em gerenciar meu dinheiro de forma eficaz. Eu defino metas financeiras claras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou resiliente e enfrento os desafios financeiros com coragem e determinação. Eu sou um solucionador de problemas e crio soluções financeiras inovadoras. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou focado em criar múltiplas fontes de renda. Eu sou dedicado a melhorar continuamente a minha situação financeira. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira e nos meus negócios. Eu sou persistente e não desisto até alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou disciplinado em manter um orçamento que me ajuda a crescer financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de crescimento financeiro que surgem em minha vida. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou criativo em encontrar novas maneiras de aumentar a minha riqueza. Eu sigo um plano claro e estruturado para alcançar o meu sucesso financeiro. Eu acredito no poder dos meus sonhos e os transformo em realidade. Eu sou disciplinado em minhas ações e focado em minhas metas financeiras. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus objetivos financeiros. Eu sou responsável pelo meu próprio sucesso financeiro. Eu busco conhecimento contínuo para aprimorar minha educação financeira. Eu sou dedicado a melhorar minhas habilidades e aumentar a minha renda. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar riqueza. Eu estou comprometido em alcançar a liberdade financeira. Eu sou proativo e tomo as ações necessárias para prosperar financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de sucesso que surgem em minha vida. Eu sou disciplinado em gerenciar meu dinheiro de forma eficaz. Eu defino metas financeiras claras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou resiliente e enfrento os desafios financeiros com coragem e determinação. Eu sou um solucionador de problemas e crio soluções financeiras inovadoras. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou focado em criar múltiplas fontes de renda. Eu sou dedicado a melhorar continuamente a minha situação financeira. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira e nos meus negócios. Eu sou persistente e não desisto até alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou disciplinado em manter um orçamento que me ajuda a crescer financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de crescimento financeiro que surgem em minha vida. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou criativo em encontrar novas maneiras de aumentar a minha riqueza. Eu sigo um plano claro e estruturado para alcançar o meu sucesso financeiro. Eu acredito no poder dos meus sonhos e os transformo em realidade. Eu sou disciplinado em minhas ações e focado em minhas metas financeiras. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus objetivos financeiros. Eu sou responsável pelo meu próprio sucesso financeiro. Eu busco conhecimento contínuo para aprimorar minha educação financeira. Eu sou dedicado a melhorar minhas habilidades e aumentar a minha renda. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar riqueza. Eu estou comprometido em alcançar a liberdade financeira. Eu sou proativo e tomo as ações necessárias para prosperar financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de sucesso que surgem em minha vida. Eu sou disciplinado em gerenciar meu dinheiro de forma eficaz. Eu defino metas financeiras claras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou resiliente e enfrento os desafios financeiros com coragem e determinação. Eu sou um solucionador de problemas e crio soluções financeiras inovadoras. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou focado em criar múltiplas fontes de renda. Eu sou dedicado a melhorar continuamente a minha situação financeira. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira e nos meus negócios. Eu sou persistente e não desisto até alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou disciplinado em manter um orçamento que me ajuda a crescer financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de crescimento financeiro que surgem em minha vida. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou criativo em encontrar novas maneiras de aumentar a minha riqueza. Eu sigo um plano claro e estruturado para alcançar o meu sucesso financeiro. Eu acredito no poder dos meus sonhos e os transformo em realidade. Eu sou disciplinado em minhas ações e focado em minhas metas financeiras. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus objetivos financeiros. Eu sou responsável pelo meu próprio sucesso financeiro. Eu busco conhecimento contínuo para aprimorar minha educação financeira. Eu sou dedicado a melhorar minhas habilidades e aumentar a minha renda. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar riqueza. Eu estou comprometido em alcançar a liberdade financeira. Eu sou proativo e tomo as ações necessárias para prosperar financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de sucesso que surgem em minha vida. Eu sou disciplinado em gerenciar meu dinheiro de forma eficaz. Eu defino metas financeiras claras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou resiliente e enfrento os desafios financeiros com coragem e determinação. Eu sou um solucionador de problemas e crio soluções financeiras inovadoras. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou focado em criar múltiplas fontes de renda. Eu sou dedicado a melhorar continuamente a minha situação financeira. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira e nos meus negócios. Eu sou persistente e não desisto até alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou disciplinado em manter um orçamento que me ajuda a crescer financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de crescimento financeiro que surgem em minha vida. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou criativo em encontrar novas maneiras de aumentar a minha riqueza. Eu sigo um plano claro e estruturado para alcançar o meu sucesso financeiro. Eu acredito no poder dos meus sonhos e os transformo em realidade. Eu sou disciplinado em minhas ações e focado em minhas metas financeiras. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus objetivos financeiros. Eu sou responsável pelo meu próprio sucesso financeiro. Eu busco conhecimento contínuo para aprimorar minha educação financeira. Eu sou dedicado a melhorar minhas habilidades e aumentar a minha renda. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar riqueza. Eu estou comprometido em alcançar a liberdade financeira. Eu sou proativo e tomo as ações necessárias para prosperar financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de sucesso que surgem em minha vida. Eu sou disciplinado em gerenciar meu dinheiro de forma eficaz. Eu defino metas financeiras claras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou resiliente e enfrento os desafios financeiros com coragem e determinação. Eu sou um solucionador de problemas e crio soluções financeiras inovadoras. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou focado em criar múltiplas fontes de renda. Eu sou dedicado a melhorar continuamente a minha situação financeira. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira e nos meus negócios. Eu sou persistente e não desisto até alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou disciplinado em manter um orçamento que me ajuda a crescer financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de crescimento financeiro que surgem em minha vida. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou criativo em encontrar novas maneiras de aumentar a minha riqueza. Eu sigo um plano claro e estruturado para alcançar o meu sucesso financeiro. Eu acredito no poder dos meus sonhos e os transformo em realidade. Eu sou disciplinado em minhas ações e focado em minhas metas financeiras. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus objetivos financeiros. Eu sou responsável pelo meu próprio sucesso financeiro. Eu busco conhecimento contínuo para aprimorar minha educação financeira. Eu sou dedicado a melhorar minhas habilidades e aumentar a minha renda. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar riqueza. Eu estou comprometido em alcançar a liberdade financeira. Eu sou proativo e tomo as ações necessárias para prosperar financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de sucesso que surgem em minha vida. Eu sou disciplinado em gerenciar meu dinheiro de forma eficaz. Eu defino metas financeiras claras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou resiliente e enfrento os desafios financeiros com coragem e determinação. Eu sou um solucionador de problemas e crio soluções financeiras inovadoras. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou focado em criar múltiplas fontes de renda. Eu sou dedicado a melhorar continuamente a minha situação financeira. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira e nos meus negócios. Eu sou persistente e não desisto até alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou disciplinado em manter um orçamento que me ajuda a crescer financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de crescimento financeiro que surgem em minha vida. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou criativo em encontrar novas maneiras de aumentar a minha riqueza. Eu sigo um plano claro e estruturado para alcançar o meu sucesso financeiro. Eu acredito no poder dos meus sonhos e os transformo em realidade. Eu sou disciplinado em minhas ações e focado em minhas metas financeiras. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus objetivos financeiros. Eu sou responsável pelo meu próprio sucesso financeiro. Eu busco conhecimento contínuo para aprimorar minha educação financeira. Eu sou dedicado a melhorar minhas habilidades e aumentar a minha renda. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar riqueza. Eu estou comprometido em alcançar a liberdade financeira. Eu sou proativo e tomo as ações necessárias para prosperar financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de sucesso que surgem em minha vida. Eu sou disciplinado em gerenciar meu dinheiro de forma eficaz. Eu defino metas financeiras claras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou resiliente e enfrento os desafios financeiros com coragem e determinação. Eu sou um solucionador de problemas e crio soluções financeiras inovadoras. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou focado em criar múltiplas fontes de renda. Eu sou dedicado a melhorar continuamente a minha situação financeira. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira e nos meus negócios. Eu sou persistente e não desisto até alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou disciplinado em manter um orçamento que me ajuda a crescer financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de crescimento financeiro que surgem em minha vida. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou criativo em encontrar novas maneiras de aumentar a minha riqueza. Eu sigo um plano claro e estruturado para alcançar o meu sucesso financeiro. Eu acredito no poder dos meus sonhos e os transformo em realidade. Eu sou disciplinado em minhas ações e focado em minhas metas financeiras. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus objetivos financeiros. Eu sou responsável pelo meu próprio sucesso financeiro. Eu busco conhecimento contínuo para aprimorar minha educação financeira. Eu sou dedicado a melhorar minhas habilidades e aumentar a minha renda. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar riqueza. Eu estou comprometido em alcançar a liberdade financeira. Eu sou proativo e tomo as ações necessárias para prosperar financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de sucesso que surgem em minha vida. Eu sou disciplinado em gerenciar meu dinheiro de forma eficaz. Eu defino metas financeiras claras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou resiliente e enfrento os desafios financeiros com coragem e determinação. Eu sou um solucionador de problemas e crio soluções financeiras inovadoras. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou focado em criar múltiplas fontes de renda. Eu sou dedicado a melhorar continuamente a minha situação financeira. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira e nos meus negócios. Eu sou persistente e não desisto até alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou disciplinado em manter um orçamento que me ajuda a crescer financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de crescimento financeiro que surgem em minha vida. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou criativo em encontrar novas maneiras de aumentar a minha riqueza. Eu sigo um plano claro e estruturado para alcançar o meu sucesso financeiro. Eu acredito no poder dos meus sonhos e os transformo em realidade. Eu sou disciplinado em minhas ações e focado em minhas metas financeiras. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus objetivos financeiros. Eu sou responsável pelo meu próprio sucesso financeiro. Eu busco conhecimento contínuo para aprimorar minha educação financeira. Eu sou dedicado a melhorar minhas habilidades e aumentar a minha renda. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar riqueza. Eu estou comprometido em alcançar a liberdade financeira. Eu sou proativo e tomo as ações necessárias para prosperar financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de sucesso que surgem em minha vida. Eu sou disciplinado em gerenciar meu dinheiro de forma eficaz. Eu defino metas financeiras claras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou resiliente e enfrento os desafios financeiros com coragem e determinação. Eu sou um solucionador de problemas e crio soluções financeiras inovadoras. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou focado em criar múltiplas fontes de renda. Eu sou dedicado a melhorar continuamente a minha situação financeira. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira e nos meus negócios. Eu sou persistente e não desisto até alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou disciplinado em manter um orçamento que me ajuda a crescer financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de crescimento financeiro que surgem em minha vida. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou criativo em encontrar novas maneiras de aumentar a minha riqueza. Eu sigo um plano claro e estruturado para alcançar o meu sucesso financeiro. Eu acredito no poder dos meus sonhos e os transformo em realidade. Eu sou disciplinado em minhas ações e focado em minhas metas financeiras. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus objetivos financeiros. Eu sou responsável pelo meu próprio sucesso financeiro. Eu busco conhecimento contínuo para aprimorar minha educação financeira. Eu sou dedicado a melhorar minhas habilidades e aumentar a minha renda. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar riqueza. Eu estou comprometido em alcançar a liberdade financeira. Eu sou proativo e tomo as ações necessárias para prosperar financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de sucesso que surgem em minha vida. Eu sou disciplinado em gerenciar meu dinheiro de forma eficaz. Eu defino metas financeiras claras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou resiliente e enfrento os desafios financeiros com coragem e determinação. Eu sou um solucionador de problemas e crio soluções financeiras inovadoras. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou focado em criar múltiplas fontes de renda. Eu sou dedicado a melhorar continuamente a minha situação financeira. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira e nos meus negócios. Eu sou persistente e não desisto até alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou disciplinado em manter um orçamento que me ajuda a crescer financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de crescimento financeiro que surgem em minha vida. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou criativo em encontrar novas maneiras de aumentar a minha riqueza. Eu sigo um plano claro e estruturado para alcançar o meu sucesso financeiro. Eu acredito no poder dos meus sonhos e os transformo em realidade. Eu sou disciplinado em minhas ações e focado em minhas metas financeiras. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus objetivos financeiros. Eu sou responsável pelo meu próprio sucesso financeiro. Eu busco conhecimento contínuo para aprimorar minha educação financeira. Eu sou dedicado a melhorar minhas habilidades e aumentar a minha renda. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar riqueza. Eu estou comprometido em alcançar a liberdade financeira. Eu sou proativo e tomo as ações necessárias para prosperar financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de sucesso que surgem em minha vida. Eu sou disciplinado em gerenciar meu dinheiro de forma eficaz. Eu defino metas financeiras claras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou resiliente e enfrento os desafios financeiros com coragem e determinação. Eu sou um solucionador de problemas e crio soluções financeiras inovadoras. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou focado em criar múltiplas fontes de renda. Eu sou dedicado a melhorar continuamente a minha situação financeira. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira e nos meus negócios. Eu sou persistente e não desisto até alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou disciplinado em manter um orçamento que me ajuda a crescer financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de crescimento financeiro que surgem em minha vida. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou criativo em encontrar novas maneiras de aumentar a minha riqueza. Eu sigo um plano claro e estruturado para alcançar o meu sucesso financeiro. Eu acredito no poder dos meus sonhos e os transformo em realidade. Eu sou disciplinado em minhas ações e focado em minhas metas financeiras. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus objetivos financeiros. Eu sou responsável pelo meu próprio sucesso financeiro. Eu busco conhecimento contínuo para aprimorar minha educação financeira. Eu sou dedicado a melhorar minhas habilidades e aumentar a minha renda. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar riqueza. Eu estou comprometido em alcançar a liberdade financeira. Eu sou proativo e tomo as ações necessárias para prosperar financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de sucesso que surgem em minha vida. Eu sou disciplinado em gerenciar meu dinheiro de forma eficaz. Eu defino metas financeiras claras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou resiliente e enfrento os desafios financeiros com coragem e determinação. Eu sou um solucionador de problemas e crio soluções financeiras inovadoras. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou focado em criar múltiplas fontes de renda. Eu sou dedicado a melhorar continuamente a minha situação financeira. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira e nos meus negócios. Eu sou persistente e não desisto até alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou disciplinado em manter um orçamento que me ajuda a crescer financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de crescimento financeiro que surgem em minha vida. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou criativo em encontrar novas maneiras de aumentar a minha riqueza. Eu sigo um plano claro e estruturado para alcançar o meu sucesso financeiro. Eu acredito no poder dos meus sonhos e os transformo em realidade. Eu sou disciplinado em minhas ações e focado em minhas metas financeiras. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus objetivos financeiros. Eu sou responsável pelo meu próprio sucesso financeiro. Eu busco conhecimento contínuo para aprimorar minha educação financeira. Eu sou dedicado a melhorar minhas habilidades e aumentar a minha renda. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar riqueza. Eu estou comprometido em alcançar a liberdade financeira. Eu sou proativo e tomo as ações necessárias para prosperar financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de sucesso que surgem em minha vida. Eu sou disciplinado em gerenciar meu dinheiro de forma eficaz. Eu defino metas financeiras claras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou resiliente e enfrento os desafios financeiros com coragem e determinação. Eu sou um solucionador de problemas e crio soluções financeiras inovadoras. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou focado em criar múltiplas fontes de renda. Eu sou dedicado a melhorar continuamente a minha situação financeira. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira e nos meus negócios. Eu sou persistente e não desisto até alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou disciplinado em manter um orçamento que me ajuda a crescer financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de crescimento financeiro que surgem em minha vida. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou criativo em encontrar novas maneiras de aumentar a minha riqueza. Eu sigo um plano claro e estruturado para alcançar o meu sucesso financeiro. Eu acredito no poder dos meus sonhos e os transformo em realidade. Eu sou disciplinado em minhas ações e focado em minhas metas financeiras. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus objetivos financeiros. Eu sou responsável pelo meu próprio sucesso financeiro. Eu busco conhecimento contínuo para aprimorar minha educação financeira. Eu sou dedicado a melhorar minhas habilidades e aumentar a minha renda. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar riqueza. Eu estou comprometido em alcançar a liberdade financeira. Eu sou proativo e tomo as ações necessárias para prosperar financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de sucesso que surgem em minha vida. Eu sou disciplinado em gerenciar meu dinheiro de forma eficaz. Eu defino metas financeiras claras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou resiliente e enfrento os desafios financeiros com coragem e determinação. Eu sou um solucionador de problemas e crio soluções financeiras inovadoras. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou focado em criar múltiplas fontes de renda. Eu sou dedicado a melhorar continuamente a minha situação financeira. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira e nos meus negócios. Eu sou persistente e não desisto até alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou disciplinado em manter um orçamento que me ajuda a crescer financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de crescimento financeiro que surgem em minha vida. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou criativo em encontrar novas maneiras de aumentar a minha riqueza. Eu sigo um plano claro e estruturado para alcançar o meu sucesso financeiro. Eu acredito no poder dos meus sonhos e os transformo em realidade. Eu sou disciplinado em minhas ações e focado em minhas metas financeiras. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus objetivos financeiros. Eu sou responsável pelo meu próprio sucesso financeiro. Eu busco conhecimento contínuo para aprimorar minha educação financeira. Eu sou dedicado a melhorar minhas habilidades e aumentar a minha renda. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar riqueza. Eu estou comprometido em alcançar a liberdade financeira. Eu sou proativo e tomo as ações necessárias para prosperar financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de sucesso que surgem em minha vida. Eu sou disciplinado em gerenciar meu dinheiro de forma eficaz. Eu defino metas financeiras claras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou resiliente e enfrento os desafios financeiros com coragem e determinação. Eu sou um solucionador de problemas e crio soluções financeiras inovadoras. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou focado em criar múltiplas fontes de renda. Eu sou dedicado a melhorar continuamente a minha situação financeira. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira e nos meus negócios. Eu sou persistente e não desisto até alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou disciplinado em manter um orçamento que me ajuda a crescer financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de crescimento financeiro que surgem em minha vida. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou criativo em encontrar novas maneiras de aumentar a minha riqueza. Eu sigo um plano claro e estruturado para alcançar o meu sucesso financeiro. Eu acredito no poder dos meus sonhos e os transformo em realidade. Eu sou disciplinado em minhas ações e focado em minhas metas financeiras. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus objetivos financeiros. Eu sou responsável pelo meu próprio sucesso financeiro. Eu busco conhecimento contínuo para aprimorar minha educação financeira. Eu sou dedicado a melhorar minhas habilidades e aumentar a minha renda. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar riqueza. Eu estou comprometido em alcançar a liberdade financeira. Eu sou proativo e tomo as ações necessárias para prosperar financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de sucesso que surgem em minha vida. Eu sou disciplinado em gerenciar meu dinheiro de forma eficaz. Eu defino metas financeiras claras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou resiliente e enfrento os desafios financeiros com coragem e determinação. Eu sou um solucionador de problemas e crio soluções financeiras inovadoras. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou focado em criar múltiplas fontes de renda. Eu sou dedicado a melhorar continuamente a minha situação financeira. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira e nos meus negócios. Eu sou persistente e não desisto até alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou disciplinado em manter um orçamento que me ajuda a crescer financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de crescimento financeiro que surgem em minha vida. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou criativo em encontrar novas maneiras de aumentar a minha riqueza. Eu sigo um plano claro e estruturado para alcançar o meu sucesso financeiro. Eu acredito no poder dos meus sonhos e os transformo em realidade. Eu sou disciplinado em minhas ações e focado em minhas metas financeiras. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus objetivos financeiros. Eu sou responsável pelo meu próprio sucesso financeiro. Eu busco conhecimento contínuo para aprimorar minha educação financeira. Eu sou dedicado a melhorar minhas habilidades e aumentar a minha renda. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar riqueza. Eu estou comprometido em alcançar a liberdade financeira. Eu sou proativo e tomo as ações necessárias para prosperar financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de sucesso que surgem em minha vida. Eu sou disciplinado em gerenciar meu dinheiro de forma eficaz. Eu defino metas financeiras claras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou resiliente e enfrento os desafios financeiros com coragem e determinação. Eu sou um solucionador de problemas e crio soluções financeiras inovadoras. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou focado em criar múltiplas fontes de renda. Eu sou dedicado a melhorar continuamente a minha situação financeira. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira e nos meus negócios. Eu sou persistente e não desisto até alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou disciplinado em manter um orçamento que me ajuda a crescer financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de crescimento financeiro que surgem em minha vida. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou criativo em encontrar novas maneiras de aumentar a minha riqueza. Eu sigo um plano claro e estruturado para alcançar o meu sucesso financeiro. Eu acredito no poder dos meus sonhos e os transformo em realidade. Eu sou disciplinado em minhas ações e focado em minhas metas financeiras. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus objetivos financeiros. Eu sou responsável pelo meu próprio sucesso financeiro. Eu busco conhecimento contínuo para aprimorar minha educação financeira. Eu sou dedicado a melhorar minhas habilidades e aumentar a minha renda. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar riqueza. Eu estou comprometido em alcançar a liberdade financeira. Eu sou proativo e tomo as ações necessárias para prosperar financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de sucesso que surgem em minha vida. Eu sou disciplinado em gerenciar meu dinheiro de forma eficaz. Eu defino metas financeiras claras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou resiliente e enfrento os desafios financeiros com coragem e determinação. Eu sou solucionador de problemas e crio soluções financeiras inovadoras. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou focado em criar múltiplas fontes de renda. Eu sou dedicado a melhorar continuamente a minha situação financeira. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira e nos meus negócios. Eu sou persistente e não desisto até alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou disciplinado em manter um orçamento que me ajuda a crescer financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de crescimento financeiro que surgem em minha vida. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou criativo em encontrar novas maneiras de aumentar a minha riqueza. Eu sigo um plano claro e estruturado para alcançar o meu sucesso financeiro. Eu acredito no poder dos meus sonhos e os transformo em realidade. Eu sou disciplinado em minhas ações e focado em minhas metas financeiras. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus objetivos financeiros. Eu sou responsável pelo meu próprio sucesso financeiro. Eu busco conhecimento contínuo para aprimorar minha educação financeira. Eu sou dedicado a melhorar minhas habilidades e aumentar a minha renda. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar riqueza. Eu estou comprometido em alcançar a liberdade financeira. Eu sou proativo e tomo as ações necessárias para prosperar financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de sucesso que surgem em minha vida. Eu sou disciplinado em gerenciar meu dinheiro de forma eficaz. Eu defino metas financeiras claras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou resiliente e enfrento os desafios financeiros com coragem e determinação. Eu sou um solucionador de problemas e crio soluções financeiras inovadoras. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou focado em criar múltiplas fontes de renda. Eu sou dedicado a melhorar continuamente a minha situação financeira. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira e nos meus negócios. Eu sou persistente e não desisto até alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou disciplinado em manter um orçamento que me ajuda a crescer financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de crescimento financeiro que surgem em minha vida. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou criativo em encontrar novas maneiras de aumentar a minha riqueza. Eu sigo um plano claro e estruturado para alcançar o meu sucesso financeiro. Eu acredito no poder dos meus sonhos e os transformo em realidade. Eu sou disciplinado em minhas ações e focado em minhas metas financeiras. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus objetivos financeiros. Eu sou responsável pelo meu próprio sucesso financeiro. Eu busco conhecimento contínuo para aprimorar minha educação financeira. Eu sou dedicado a melhorar minhas habilidades e aumentar a minha renda. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar riqueza. Eu estou comprometido em alcançar a liberdade financeira. Eu sou proativo e tomo as ações necessárias para prosperar financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de sucesso que surgem em minha vida. Eu sou disciplinado em gerenciar meu dinheiro de forma eficaz. Eu defino metas financeiras claras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou resiliente e enfrento os desafios financeiros com coragem e determinação. Eu sou um solucionador de problemas e crio soluções financeiras inovadoras. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou focado em criar múltiplas fontes de renda. Eu sou dedicado a melhorar continuamente a minha situação financeira. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira e nos meus negócios. Eu sou persistente e não desisto até alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou disciplinado em manter um orçamento que me ajuda a crescer financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de crescimento financeiro que surgem em minha vida. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou criativo em encontrar novas maneiras de aumentar a minha riqueza. Eu sigo um plano claro e estruturado para alcançar o meu sucesso financeiro. Eu acredito no poder dos meus sonhos e os transformo em realidade. Eu sou disciplinado em minhas ações e focado em minhas metas financeiras. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus objetivos financeiros. Eu sou responsável pelo meu próprio sucesso financeiro. Eu busco conhecimento contínuo para aprimorar minha educação financeira. Eu sou dedicado a melhorar minhas habilidades e aumentar a minha renda. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar riqueza. Eu estou comprometido em alcançar a liberdade financeira. Eu sou proativo e tomo as ações necessárias para prosperar financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de sucesso que surgem em minha vida. Eu sou disciplinado em gerenciar meu dinheiro de forma eficaz. Eu defino metas financeiras claras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou resiliente e enfrento os desafios financeiros com coragem e determinação. Eu sou um solucionador de problemas e crio soluções financeiras inovadoras. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou focado em criar múltiplas fontes de renda. Eu sou dedicado a melhorar continuamente a minha situação financeira. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira e nos meus negócios. Eu sou persistente e não desisto até alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou disciplinado em manter um orçamento que me ajuda a crescer financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de crescimento financeiro que surgem em minha vida. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou criativo em encontrar novas maneiras de aumentar a minha riqueza. Eu sigo um plano claro e estruturado para alcançar o meu sucesso financeiro. Eu acredito no poder dos meus sonhos e os transformo em realidade. Eu sou disciplinado em minhas ações e focado em minhas metas financeiras. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus objetivos financeiros. Eu sou responsável pelo meu próprio sucesso financeiro. Eu busco conhecimento contínuo para aprimorar minha educação financeira. Eu sou dedicado a melhorar minhas habilidades e aumentar a minha renda. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar riqueza. Eu estou comprometido em alcançar a liberdade financeira. Eu sou proativo e tomo as ações necessárias para prosperar financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de sucesso que surgem em minha vida. Eu sou disciplinado em gerenciar meu dinheiro de forma eficaz. Eu defino metas financeiras claras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou resiliente e enfrento os desafios financeiros com coragem e determinação. Eu sou um solucionador de problemas e crio soluções financeiras inovadoras. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou focado em criar múltiplas fontes de renda. Eu sou dedicado a melhorar continuamente a minha situação financeira. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira e nos meus negócios. Eu sou persistente e não desisto até alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou disciplinado em manter um orçamento que me ajuda a crescer financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de crescimento financeiro que surgem em minha vida. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou criativo em encontrar novas maneiras de aumentar a minha riqueza. Eu sigo um plano claro e estruturado para alcançar o meu sucesso financeiro. Eu acredito no poder dos meus sonhos e os transformo em realidade. Eu sou disciplinado em minhas ações e focado em minhas metas financeiras. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus objetivos financeiros. Eu sou responsável pelo meu próprio sucesso financeiro. Eu busco conhecimento contínuo para aprimorar minha educação financeira. Eu sou dedicado a melhorar minhas habilidades e aumentar a minha renda. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar riqueza. Eu estou comprometido em alcançar a liberdade financeira. Eu sou proativo e tomo as ações necessárias para prosperar financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de sucesso que surgem em minha vida. Eu sou disciplinado em gerenciar meu dinheiro de forma eficaz. Eu defino metas financeiras claras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou resiliente e enfrento os desafios financeiros com coragem e determinação. Eu sou um solucionador de problemas e crio soluções financeiras inovadoras. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou focado em criar múltiplas fontes de renda. Eu sou dedicado a melhorar continuamente a minha situação financeira. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira e nos meus negócios. Eu sou persistente e não desisto até alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou disciplinado em manter um orçamento que me ajuda a crescer financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de crescimento financeiro que surgem em minha vida. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou criativo em encontrar novas maneiras de aumentar a minha riqueza. Eu sigo um plano claro e estruturado para alcançar o meu sucesso financeiro. Eu acredito no poder dos meus sonhos e os transformo em realidade. Eu sou disciplinado em minhas ações e focado em minhas metas financeiras. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus objetivos financeiros. Eu sou responsável pelo meu próprio sucesso financeiro. Eu busco conhecimento contínuo para aprimorar minha educação financeira. Eu sou dedicado a melhorar minhas habilidades e aumentar a minha renda. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar riqueza. Eu estou comprometido em alcançar a liberdade financeira. Eu sou proativo e tomo as ações necessárias para prosperar financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de sucesso que surgem em minha vida. Eu sou disciplinado em gerenciar meu dinheiro de forma eficaz. Eu defino metas financeiras claras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou resiliente e enfrento os desafios financeiros com coragem e determinação. Eu sou um solucionador de problemas e crio soluções financeiras inovadoras. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou focado em criar múltiplas fontes de renda. Eu sou dedicado a melhorar continuamente a minha situação financeira. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira e nos meus negócios. Eu sou persistente e não desisto até alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou disciplinado em manter um orçamento que me ajuda a crescer financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de crescimento financeiro que surgem em minha vida. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou criativo em encontrar novas maneiras de aumentar a minha riqueza. Eu sigo um plano claro e estruturado para alcançar o meu sucesso financeiro. Eu acredito no poder dos meus sonhos e os transformo em realidade. Eu sou disciplinado em minhas ações e focado em minhas metas financeiras. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus objetivos financeiros. Eu sou responsável pelo meu próprio sucesso financeiro. Eu busco conhecimento contínuo para aprimorar minha educação financeira. Eu sou dedicado a melhorar minhas habilidades e aumentar a minha renda. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar riqueza. Eu estou comprometido em alcançar a liberdade financeira. Eu sou proativo e tomo as ações necessárias para prosperar financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de sucesso que surgem em minha vida. Eu sou disciplinado em gerenciar meu dinheiro de forma eficaz. Eu defino metas financeiras claras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou resiliente e enfrento os desafios financeiros com coragem e determinação. Eu sou um solucionador de problemas e crio soluções financeiras inovadoras. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou focado em criar múltiplas fontes de renda. Eu sou dedicado a melhorar continuamente a minha situação financeira. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira e nos meus negócios. Eu sou persistente e não desisto até alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou disciplinado em manter um orçamento que me ajuda a crescer financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de crescimento financeiro que surgem em minha vida. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou criativo em encontrar novas maneiras de aumentar a minha riqueza. Eu sigo um plano claro e estruturado para alcançar o meu sucesso financeiro. Eu acredito no poder dos meus sonhos e os transformo em realidade. Eu sou disciplinado em minhas ações e focado em minhas metas financeiras. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus objetivos financeiros. Eu sou responsável pelo meu próprio sucesso financeiro. Eu busco conhecimento contínuo para aprimorar minha educação financeira. Eu sou dedicado a melhorar minhas habilidades e aumentar a minha renda. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar riqueza. Eu estou comprometido em alcançar a liberdade financeira. Eu sou proativo e tomo as ações necessárias para prosperar financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de sucesso que surgem em minha vida. Eu sou disciplinado em gerenciar meu dinheiro de forma eficaz. Eu defino metas financeiras claras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou resiliente e enfrento os desafios financeiros com coragem e determinação. Eu sou um solucionador de problemas e crio soluções financeiras inovadoras. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou focado em criar múltiplas fontes de renda. Eu sou dedicado a melhorar continuamente a minha situação financeira. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira e nos meus negócios. Eu sou persistente e não desisto até alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou disciplinado em manter um orçamento que me ajuda a crescer financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de crescimento financeiro que surgem em minha vida. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou criativo em encontrar novas maneiras de aumentar a minha riqueza. Eu sigo um plano claro e estruturado para alcançar o meu sucesso financeiro. Eu acredito no poder dos meus sonhos e os transformo em realidade. Eu sou disciplinado em minhas ações e focado em minhas metas financeiras. Eu sou persistente e nunca desisto dos meus objetivos financeiros. Eu sou responsável pelo meu próprio sucesso financeiro. Eu busco conhecimento contínuo para aprimorar minha educação financeira. Eu sou dedicado a melhorar minhas habilidades e aumentar a minha renda. Eu sou confiante em minha capacidade de gerar riqueza. Eu estou comprometido em alcançar a liberdade financeira. Eu sou proativo e tomo as ações necessárias para prosperar financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de sucesso que surgem em minha vida. Eu sou disciplinado em gerenciar meu dinheiro de forma eficaz. Eu defino metas financeiras claras e trabalho para alcançá-las diariamente. Eu sou resiliente e enfrento os desafios financeiros com coragem e determinação. Eu sou um solucionador de problemas e crio soluções financeiras inovadoras. Eu sou grato por cada passo que dou em direção ao meu sucesso financeiro. Eu sou focado em criar múltiplas fontes de renda. Eu sou dedicado a melhorar continuamente a minha situação financeira. Eu sou confiante em minha capacidade de alcançar o sucesso financeiro. Eu sou um líder em minha vida financeira e nos meus negócios. Eu sou persistente e não desisto até alcançar os meus objetivos financeiros. Eu sou disciplinado em manter um orçamento que me ajuda a crescer financeiramente. Eu sou grato por todas as oportunidades de crescimento financeiro que surgem em minha vida. Eu sou determinado a alcançar a independência financeira. Eu sou criativo em encontrar novas maneiras de aumentar a minha riqueza.